Sabe, eu só queria sumir, mas pra não precisar voltar Eliminar essa dor de uma vez por todas Então me leva, por favor, me leva Me leva pro alto que eu quero pular Me leva pro alto que eu quero, que eu quero Pular, sentir o vento no meu rosto Sem precisar desabafar Eu sei que essa dor acaba depois que eu aterrissar E pra quem ficou aqui Saiba que eu tô bem melhor assim E pra quem ficou aqui Não precisa sentir falta de mim É que dentro da minha mente tudo é mais complicado Sei que se eu pedisse vocês teriam me ajudado Então não é sobre vocês, na verdade tudo é culpa minha Se eu não voltar pra casa, mãe, não se sinta sozinha Podia te dar orgulho ou ser alguém na vida Sabe, tudo isso dói nunca estará essa ferida Às vezes acho que estou curado Mas tá doendo e mais ainda Me deixa assim Tá tarde demais pra desistir Me deixa assim Tá tarde demais pra desistir Tá tarde demais pra desistir Então me leva pro alto que eu quero pular Então me leva pro alto que eu quero pular Então me leva pro alto, eu preciso pular Então me leva pro alto, hoje eu vou pular E mesmo estando aqui no alto Ainda me sinto tão pequeno